Eu não sei se é pela minha formação, né, por ser jornalista, mas eu me considero um cara apaixonado por boas perguntas, por bons questionamentos, por boas reflexões. Tenho até uma tatuagem, não sei se dá pra ver, que é basicamente mais perguntas boas e menos certezas absolutas. Eu acho que no futebol não pode ser diferente, sabe? O futebol é uma terra onde todo mundo tem uma certeza, mas pouca gente tenta pensar, tenta refletir, tenta analisar de maneira mais profunda. Então, tento trazer isso pro meu trabalho aqui no dia a dia, tento trazer isso pra minha maneira de ver o jogo junto com vocês. E eu acho que uma pergunta muito boa a ser feita nessa véspera de decisão de Libertadores, de possível classificação pra uma final de Libertadores, é em relação a como o Atlético chega nessa semifinal contra o Palmeiras. Porque o fato de ter vencido o primeiro jogo, o fato de tá um empate da final, sugere que é um Atlético que tá chegando nessa final inteiro. sugere que é um Atlético que tá chegando nessa final de maneira muito sólida, de maneira muito estruturada pra você disputar contra a Vélez, mas provavelmente contra o Flamengo. Mas eu acho que a questão é boa pra gente pensar, porque talvez bata na coerência, ou talvez na falta de coerência, de vários outros, outras pessoas, outros profissionais, que muitos concordavam em relação a esse Atlético de 2022. 2022, e é pra 2023, é pra 2024, é pra 2025. E quando o Atlético chega numa semifinal de Libertadores, existe todo esse sonho, obviamente, de passar, de se classificar, de conseguir esse título, nem que seja de disputar mais uma final, que eu acho que vai ser um episódio muito belo na sua história. Mas eu tenho minhas dúvidas se isso tem que virar uma cobrança, se isso tem que virar uma demanda. Esse time do Atlético, a gente tem que bater na técnica, que é um time muito jovem, é um time que tem pouco tempo de casa, e o trabalho do treinador é um trabalho breve, é um trabalho curto, é um trabalho que a gente conhece muito pouco ainda do que essa comissão técnica ela pode oferecer. Porque essa comissão técnica ainda não teve condição de oferecer algo melhor, porque não treinou. E eu nunca vou olhar pra um profissional que treina jogadores e fazer milhares de cobranças sem ele treinar. Porque a base, a simples base do que eu espero desses caras, é que eles treinem bem. Se eles não treinam, óbvio que é um trabalho de vídeo, uma gestão de grupo, tudo isso é importante, é. Mas eu ainda sei muito pouco como vai ser o jogo do Atlético quando tiver mais a bola, talvez no início da temporada que vem, depois de uma boa pré-temporada. Eu sei muito pouco como vai ser um Atlético, não sei, defendendo de maneira diferente, ou atacando de maneira diferente, com mais alternativas. Eu sinto, assim, que o Atlético é um time que ele surpreende até ele mesmo, sabe? Não é uma surpresa o Clube Atlético Paranaense chegar numa final de Libertadores, não é isso. Mas talvez seja uma surpresa esse grupo chegar numa final de Libertadores. Por tudo que esse grupo passou. E eu acho que isso aumenta ainda o feito que esse grupo vem conquistando devagarinho, sabe? Eu acho muito importante a gente olhar pra tudo que esse grupo fez nessa temporada e falar Putz, que foda. Porque foi um grupo que teve três treinadores na temporada, é um grupo que passou boa parte sem um coordenador técnico de 2022, é um grupo que já foi extremamente mal comandado pelos técnicos que passaram aqui, é um grupo que teve uma pré-temporada com planejamento bem ruim. Óbvio que o torcedor, ele se coloca numa posição ali, Putz, o planejamento foi uma merda e atrapalhou o meu time. Mas o grupo de jogadores, eu acho que é o maior influenciado nessa história toda. Porque se o trabalho no começo da temporada do Atlético tivesse sido feito de uma maneira melhor, mais consistente, talvez a temporada poderia estar sendo até mais forte. Talvez os objetivos que o Atlético sonhasse ou alcançasse, talvez fossem objetivos até maiores, melhores. Porque o Atlético, numa temporada que já é por si só muito desgastante, se desgastou muito na hora de reencontrar rotas. Entende o que eu estou falando? Durante boa parte do Atlético, ele ficou procurando rotas. Encontrou a rota. Com o Filipão. Você pode gostar ou você pode não gostar dessa rota. Está tudo certo. Mas, ele encontrou um caminho de ser competitivo, ele encontrou um caminho de disputar campeonatos, ele encontrou um caminho de estar ali numa zona de protagonismo, independente da competição que ele estivesse disputando. Esse mérito não tem como tirar do Atlético, não tem como tirar do Filipão. Mas, é um trabalho muito cedo. É muito breve ainda, né? É muito cedo para a gente tirar milhares de conclusões sobre esse trabalho do Filipão, sobre o que ele pode oferecer no futuro, se ele pode oferecer um Atlético melhor, ou se é só um cara mais nesse sprint final, muito na base da motivação e tudo mais. É curioso isso, cara. É curioso. Eu estou bem reflexivo, bem pensativo quanto a isso. Estou bem pensativo quanto a isso. Acho que o Atlético pode voar mais alto. Eu tenho essa teoria desde o começo da temporada. Acho que o Atlético pode voar mais alto. Porque eu uso o Palmeiras como um belíssimo de um exemplo. O efeito primeira temporada é um efeito muito considerável na vida do jogador de futebol. O que significa o efeito pré-temporada, Tiago? O que você está falando? Cara, assim, quando você vê o jogador de futebol na primeira temporada no respectivo clube, ele está pensando em se adaptar. Ele está conhecendo o clube. Ele está conhecendo a rotina numa cidade nova. Eu lembro o Palmeiras de 2017 e 2018, onde a maioria desse elenco atual chegou, né? Zé Rafael, Veigas, Carpa. Sabe? Vários nomes que, assim, demoraram a se consolidar. O próprio torcedor do Palmeiras, ele critica muito. Ah, vai ficar contratando um jogador que demora duas, três temporadas para se consolidar? Não acho que seja tanto, mas também acho que a gente precisa entender esse cenário, sabe? Não acho que seja uma parada tão ampla, mas acho que a gente precisa entender esse contexto que é... Pô, não tem muito para onde correr, velho. Precisa ter calma. Mas também não significa que o Atlético seja um time fraco. Eu só estou falando como o Atlético é um time tão forte que é um Atlético que surpreende, que é um Atlético que entrega mais, que é um Atlético que vai além, pelo menos, do que eu pensava. Vai além do que eu achei ali que o clube estaria preparado mais à frente, sabe? Não achei que o clube estaria preparado nesse momento. E olhando para os confrontos que a gente teve contra o Flamengo, olhando para os confrontos que a gente teve contra o Palmeiras, a minha resposta para essa pergunta, que como eu falei, sou um apaixonado por perguntas, apaixonado por reflexões, é sim. Eu acho que o Atlético está preparado. E acho que na temporada que vem, o Atlético vai estar mais preparado. Óbvio, se tudo caminhar de uma maneira minimamente ok. Se a gente não cometer erros maiores do que cometer essa temporada. Inclusive, eu espero muito que a gente tenha aprendido com os erros dessa temporada para não cometer erros na temporada que vem, tá? Eu acho que a grande reflexão a ser feita disso tudo é erramos, entendemos nosso erro, não vamos errar mais, para que o time possa ser ainda mais forte, para que o time possa ser ainda mais sólido, para que o time possa ser ainda mais competitivo. Porque assim, sendo bem sincero, eu olho, por exemplo, o trio de frente que vai jogar contra o Palmeiras, o Vitor Roque é um monstro. O Vitor Roque é, talvez a gente tire da discussão, porque o Vitor Roque vai além de qualquer análise. Mas, por exemplo, se o Atlético conseguir a manutenção do Vitinho aí, é um sonho que eu tenho, o Atlético volte e recompre o Vitinho. O Vitinho dessa temporada passou por lesão, passou por adaptação, passou pela mão de uma porrada de técnico, passou por processo de fica no fica, sabe? Então, é um Vitinho, que ele nunca teve a cabeça dele tranquila e leve, para focar só no futebol. Ou é um Canóbio que está saindo de uma liga diferente, de um nível menor, enfim, uma série de fatores, que quando o Canóbio estiver mais pronto, naturalmente vai ser o jogador melhor. Quando o Coelho estiver mais pronto, naturalmente vai ser o jogador melhor. E se a gente pegar o todo, talvez o Coelho seja o mais pronto de todos. Por isso que eu fico até meio assim, de gostar de uma escalação sem o Coelho. Eu acho o Coelho tão acima da média, eu acho o Coelho tão bom, que é até curioso. Para a gente ver como o nosso time é bom, a gente vai para uma semifinal de Libertadores, com o Coelho e o Terence no banco, podendo entrar a qualquer momento, podendo entrar para ajudar. Mas... Eu falo de maneira individual, mas eu falo de maneira coletiva também. A concepção de time, a formação de time, a formação de equipe, a formação de uma ideia, a formação de uma estratégia, o entrosamento, aquele... Os caras se olhando e entendendo o que um quer, o que o outro... Ele... Ele está pensando, sabe? Então, assim, é muito bom falar de um atlético preparado para competir. Não é favorito, nem nessa semifinal, nem na final, mas preparado para competir. Mas é muito bom também falar dessa perspectiva de futuro. Essa perspectiva de futuro talvez seja o fator que mais... Essa perspectiva de futuro talvez seja o fator que faça mais o meu olho brilhar. Sabe? Faça mais minha... Minha vibração pelo atlético ser alta. Porque... Não é uma história que vai acabar agora. Não é um momento que a gente não sabe como chegou. A gente sabe exatamente como o atlético chegou até aqui. E a gente sabe ou, na real, a gente não sabe onde esse atlético pode chegar. Talvez a gente precise de outras perguntas, outras reflexões, outros vídeos para dar mais uma resposta. Mas o atlético está preparado para uma final de libertadores? Tá. Mas primeiro, precisa passar do Palmeiras com todo o respeito do mundo, a equipe Alibi Verde. Beleza? É isso.